Pronto, desligou. Diz que o puto isto hoje está muito complicado e eu tenho medo a pouco. Pai, eu estou dislexico hoje. Alguém tem que me mandar o precariado. Oh, falha-me eu puto. É que solutrei, solutrei o cládico cinquenta vezes. Já te mandei. Já te mandei. Oh, eu fui para a minha cor branca. Ah, falha-me. Nossa senhora. Já te mandei. Eu estou dislexico. Brigado, brigado. Então e o Zé? Está bem ou não? Zé? Ah, o Zé está-se a pôr a baixo. Não é aquilo. Acho que ele não consegue ouvir o Discord. De ver lá se não tens isso. Zé, ve lá se não tens na aplicação tipo o input mal. Como é que é, tu me fixe? Estás bom? Ah, doutor Kano aí. Ah, isso deve ser um problema do Discord, Zé. Tipo, deves ter o output mal, meu. Ou o input. É que eu também não o ouço aqui, man. Tipo, a luz dele acende. Mas eu não o ouço. Mas não soube nada. Vou-lhe dar server mute e server defa. Para ver se mudou alguma coisa. Usou telemóvel. Eu vou só acabar de almoçar e vou. Pá, pois. O ideal era que começámos a jogar. Se não, tipo, daqui a bocado não posso. Tenho que ir com o Odin e com o... E com o Bruno jogar a Dead By Day Light. Olha, nós temos um gajo em cima. Fui. Não sei se queres puxar. Pá, vamos puxar. Se não chegar a Dead By Day Light com Moraes. Vou. Toma fixa, anda lá, bora. Let's go. Mandem-lhe o código. Depois o Zé quando conseguir, ele vem. Já mandei. Bora, 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 bora. Senão não jogamos nada hoje. Faz-te e faz-te. Peço desculpa por ser de léxico. Isto a prender online é difícil, não é? Eu acho que esta sala vai fechar outra vez, não é? Exato. A sala ainda vai fechar. Não vai nada. Que eu estou aqui. Já está. Segura isso. Toma, vai lá. Despocha-te lá, men. Isto a estar muito difícil. É Europa ou Norte América? Norte América, homem. Porra, já descemos aqui 30 vezes. Velha, mas isto a estar... Isto a estar muito difícil. Ai, oh, meu Deus. Esta é grossa. Esta é grossa. Esta é grossa. Ontem estive a ver uma stream de Among Us. Não vejo aqui na Twitch. E há uma forma de tu terminares com o stream Snipe. Então. Hã? Então, qual é a forma? Estás bem... Estou. Agora estou. Ah. Qual é a forma? É assim, o gajo diz que usa o Streamlabs, também. E que, tipo, tu tens uma cena na consola que te diz quem é que te está a ver. Estás a ver? E tens, tipo, os mods. Consegues dar permissão aos mods do teu canal. E os mods do teu canal estão sempre em cima a ver se a pessoa que está, tipo... Que tu conheces... Eu imagino. Tu só conheces e chamas, tipo, se sabes para jogar certo. Sim. Ah. Ver, tipo, se estão no chat. Já, já, já. Só sabes. Pronto. Então, já. A cena é esta. Mas a cena é que imagina. A cena é que há muita gente que está no chat e que não está a ver a stream. Porque, por exemplo, havia muita gente que vinha a jogar antes e que estava no chat e que não estava a ver a stream. Portanto, pá. Podem sair e fechar a cena. Mas, pá. Não percebi. Imagina. Havia muita malta que, tipo, pausava a stream. Estás a ver? E isso aparece como se tu estivesse lá na mesma. É como se estivesse no chat. Percebes? Por isso essa tática, tipo, é sempre um bocado. Por exemplo, o Fire está a dizer que faz isso. Que, tipo, pausava a stream mas que está no chat na mesma. Acho que é mais fácil de usar o senso comum e deixar-se de merdas. E também podes ir com o separador anónimo e também podes sair da tua conta e também podes... Se tu quiseres, Fernando. Ai, mas, Viana. Se tu quiseres dar streams de merda, man. É impossível. Ninguém vai ao trabalho de fazer tanta coisa por causa de um jogo. Ai, mano. Oh, Fernando. Há meninos para isso. Nós estamos a continuar a falar porque esta é uma conversa interessante. Mas imagina. Houve uma vez, mano. Para teres noção. Quando eu jogava C of Tears. Que houve uns gajos que se deram ao trabalho. Aquilo, imagina. No C of Tears os servidores são tipo de 24 pessoas. Não dá mais. Estás a ver? Estás a ver. E então, aquilo que tu para entrares no mesmo server com uma pessoa, tu precisavas de andar tipo a fazer server jumping durante o BED a tempo para conseguir entrar no servidor. Estás a ver? Ou seja, o que é que nós fazíamos? Ok. Descutam lá e eu já lhe explico. Ah, foi ele ainda por cima. Diz, Fernando. Falou que tinha isto. Falou que tinha isto. Tenho isto. Tenho tipo a portar para falar. O corpo estava tipo na admin. Não tem muito tempo. Porque, se bem te lembras, nós passámos. Estava ao Smarty nas comms. Sim. O corpo que estavas no corredor foste às comms ou passaste naquele lado. Sim, fui. O TomaFix estava lá também. Sim. Connosco. Entretanto, eu fiz lixo. Ele foi para cima, para o lado da admin. E quando eu cheguei a admin, ele já lá estava morto. Ao pé da... Ou era tipo... Não é caralho, desculpa. Ou foi nos fios ou foi no download. Nessa zona aí. Ok. Estava a fazer shields agora. Eu acho que sei quem é. A cena RC. Eu acho que é o spread. Porque o spread veio de lá. Eu estava a sair da eletrica e o spread veio do lado direito e entrou na eletrica. O spread. É verdade. É verdade. Mas não matei ninguém. É. Fiz cartão e fica a ver, há a minha e tal. Vi duas pessoas na navegação. Que acho que era o... Deixa-me pensar o castanha e o roxo. Happy birthday. Nesta menótica. Obrigado por fazer meses. Happy birthday. Happy birthday. Está para fora. E está para fora. E está para lá. E está para quem está 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 lá. Agora ninguém resolve. Fui lá porque eu tava fechado e só estava junto. Obrigado, Nath. Obrigado, obrigada por fazer. na altura ou se simplesmente saiu e depois fecharam a porta o Z está mesmo a tentar arduar é assim, isto das duas uma ou é realmente quem foi para lá a pessoa pode ter ido para três filtros pode ter ido para a cafeteria, pode ter vindo para as stories mas as stories vim eu do lado direito, ou seja, do lado dos shield fiz lixo e vim para aquela zona pode ter ido para a elétrica ou então pode ter feito vento e ter ido para o clube dos shield tu não viste nada? pá não, por acaso não vi ninguém aparecer eu estive nos shield estou agora mesmo nos shield e não vi ninguém a descer portanto não sei, se alguém deu o vento eu não vi ele morreu há relativamente pouco tempo sim, foi o tempo de eu ter feito o lixo ou seja, ele saiu comigo das comms foi para cima mas quem é que tu disseste estava connosco? eu vim para o lixo e foi o tempo de eu fazer o lixo e ir para cima quem é que tu viste mais? fernando nesta zona aqui de baixo, quem é que tu viste mais? vi o smart e tu e ele só não vi mais ninguém ok, eu o smart e ele e tu e esse prédio vazou-te lá portanto, falaram os outros gajos todos que não estão a dizer nada epá, eu estive com o Madeirense, com o gajo e com o Ricky perto do... do... tiveram os 4 juntos, então isto é um de nós é, estivemos em cima, não me estou de cima bem, continuando a história basicamente, houve um gajo aliás, um gajo não, um grupo de gajos que se deram ao trabalho de estar 2 horas a saltar de servidor em servidor para chegarem ao meu para me conseguirem encontrar e depois andaram, tipo, durante o tempo todo a esconder-se no meu barco para me tentarem roubar um baú durante 2 horas portanto, quando tu dizes, tipo ah, ninguém se vai dar ao trabalho de fazer isso por causa de um jogo man claro que vão as pessoas não têm nada para fazer basta ver o server de Rust, por exemplo yeah, yeah sim, mas no Rust é quase instantâneo agora no CFDs, esquece tipo, aquilo era ridículo mas isto é verídico, man tipo, é aquele grupo dos PT Runners Jesus Christ, man é que os gajos os gajos andavam, tipo o tempo todo atrás de mim, meu era uma cena absurda e eu não consigo outra vez, foda-se já não conto esta história há mil anos como assim outra vez? como assim outra vez, Dud? oh gajo, o que é que estavas a fazer, meu? estava na navegação e agora ia para os escudos pois, mas é que estavas nos escudos tipo, a bater contra a janela o que é que estavas a fazer? contra a janela? cá lá dos shields eu não não, fogo é que acabei de te ver a bater eu estive nas armas depois eu fiz o download depois fui para a navegação e agora ia para os escudos oh, oh Skilver eu acho que ele esteve a bater tu estavas agora com as minhas câmeras, certo? estava sim senhor tu quando saíste ou não viste nada? não à tua frente, e à torre onde tem o Simon SES onde é que encontraste a escudos? deu vento mas eu acho que ele não deu vento não, acho que não porque ele não estava do lado da venta ele estava do lado lá a bater contra aquilo deu mesmo vento não me pareceu não me pareceu não viste um corpo lá? não, não onde é que tu viste? onde é que encontraste o teu corpo ao Maderense? neste momento quando reportou o corpo estava onde? quem? o Stilver o Stilver o Stilver a partir de 19 e mais eu subi e fui para a meia de b parece enjoado enjoado com i? não tu foi mal ao esperto por isso temos que lhes pôr a pau mas olha onde ele disse que saiu então espera lá oh Maderense onde é que está o meu corpo? está mesmo à frente do Simon SES onde é que ela consiga para tocar os nos pões? porque se acerta eu a sair da eléctrica não tenho visão para a frente do Simon SES não foi nesta aquilo não das câmaras das câmaras ganantes obrigado Lunatic thank you man aquelas me viam-te a sair não tens visão mas como é que sabemos se tu não foste lá matar e se viste é isso que o Maderense não sabe muito obrigado graças sim sim porque imagina de facto havia o gajo a subir mas imagina tu sais das câmaras tu consegues ver o corpo onde estava tu consegues vê-lo é? certeza? vou testar então mano eu continuo a achar eu continuo a achar que a cena que o gajo fez foi muito esquisita melhor mas isto é skip estamos certo ninguém viu a matar é sim sim o gajo não foi o gajo não foi nesta aquilo mas a questão é que pá eu chego ao pé dele está o gajo a esbarrar contra a cena dos shields foi um bocado esquisito pode ser voltar no teu móvel pois não sei já estou um bocado aqui meio confuso é dei skip eu acho que o Chi não é pessoal porque o Chi passou por mim nada de mim não está a fazer download e não teve tempo de matar ninguém eu estava literalmente do lado direito ninguém me acusou reparem ninguém me acusou acho eu eu sei não estou em mim quem é que estou em mim canocha como é que é ganho a mista apostei com as minhas pá não sei a questão é quem é que possa ser agora pá porque já morreu a spread portanto a spread não era isto tem que ser um de nós ou é o Fernando que deu self report matou o ídolê self report ou então é o Smarty provavelmente pode ser o Smarty pode ser muito bem o Smarty espera lá o que é que este gajo vai fazer daqui veio tão rápido aqui pode ser o Smarty acho muito provável o Fernando morreu what pois bem achei estranho ele estar calado bem então espera lá bem acho que eu tenho o feeling que vou morrer também e ah é o Smarty é o Smarty garantido é o Smarty garantido já 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 ok já sei quem é já sei quem é a pessoa é o Smarty é o Smarty é o Smarty é o Smarty de certeza absoluta tenho a certeza absoluta ele vinha para baixo que o corpo estava ali na navegação estava na navegação ele estava aí para baixo e estava a esbarrar contra as paredes a fechar tudo exato que eu estava nas câmeras a vê-lo e ainda por cima é engraçado e eu até aposto com vocês um rim foi o Smarty que fez a primeira kill porque agora morreu as duas pessoas que eram suspeitas que eram o Fernando e a Inês morreram os dois estão os dois mortos e o Smarty era a única pessoa que o Fernando viu ali naquela zona sem ser eu portanto aposto que isto é o Smarty e isto é estudo de certeza absoluta mas o que é que estás a fazer a esbarrar contra as paredes e tu vinhas a descer de lá e tu ao descer tu passas pelo corpo eu não vim sozinho a descer de lá eu não vim sozinho a descer de lá só estámas tu não só estámas tu não pera 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 não veste a descer de onde? de onde é que não veste a descer? pera lá deixa eu falar o vinho atrás de mim e viu-te tu ficaste na porta eu passei o seu cobertor ficou na storage de onde é que ele não veio a descer? mas eu passei e eu já sabia que ia ter lá um corpo onde é que tu vieste Smarty? ó Smarty é assim é o Smarty não deixa lá o gajo dizer de onde é que ele não veio de onde é que não vieste ó Smarty de onde é que eu não vim? eu não disse não vim de lá nenhum eu fui confirmar que vim do sítio da navigation e não vim sozinho e eu não vi corpo nenhum lá só estava lá todo eu agora estava mesmo eu agora estava preso nas horas então pera quando desceres da navigation para os shields não vinhas sozinho? não não vinha sozinho vinhas eu estava nas câmeras Smarty cala-te cala-te deixa de só cala-te só eu não vi mais ninguém eu passei por ti não vi mais ninguém só estava ele e o gajo se tu e tu posso dizer mais nada? posso dizer uma coisa? as luzes estavam down quando eu vim para baixo da navigation e não vi ninguém mano isto de certeza que é o Smarty de certeza de certeza que é o Smarty de certeza que é o Smarty de certeza que é o Smarty bom troco mano o gajo qual troco tu tiveste literalmente a esvarrar contra as paredes como é que como é que o argumento do Smarty o chato está a dizer que o argumento do Smarty foi como é que eu fechei tudo se não fechei nada olha dava a espada do gajo ai velho deus isto tem que ser o Smarty é impossível não ser o Smarty então o homem eu apanho literalmente a bater contra as paredes meu e o outro deve ser o gajo que me vai matar neste momento eu vou às luzes ah é o Maderense ok o Maderense podia me ter morto meu queres ver que não era o Smarty ai pute se não for o Smarty de um raid descomunal não era o Smarty era o Smarty era o Smarty Maderense cabrão então foi ele que fechou as portas ele deve ter morto alguém na acho que na cafeteria olha era o Smarty isso é certo o Maderense estava na luz comigo com quem? contigo estava comigo sim 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 mas passou pela storage pois passou onde é que está o corpo? onde é que está o corpo? está na storage em cima ok como é que é Pedro? eu fiquei na admin table vi uma pessoa a morrer desci e o Maderense foi a única pessoa que eu vi a descer onde é que viste pessoas então? se estavas na admin table onde é que eu estava? estavas no escuch no escuch? sim então não me viste a descer eu estava na storage estavas na storage? 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 eu acho interessante sempre como só está na maria eles veem tudo mas tu não veem nada isto é verdade o Maderense nesta merda tem razão o corpo estava na storage? ele diz que tem razão estava sim senhor a malta da admin table sabe sempre onde é que está toda a gente mas depois ninguém sabe onde é que está ninguém de que lado é que eu vi para entrar na puta da eletrica? ah pá o Maderense vá botei lá no gás eu não comparei porque eu estava a fazer as luzes eu só reparei que tu estavas lá ando a treinário? eu 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 só jogo fifa on stream não jogo off stream nunca eu não me viste a descer impossível ter me visto a descer que eu fui por cima fiz por cima tu estás a dar as calls do pessoal e não estás a dizer se estás nas luzes espera aí tu estávamos comigo na admin table certo eu saí para cima para cima e fores dar aquela volta toda qual é o problema? impossível impossível se estás na mesa onde acaba o pessoal? cá para mim é o Maderense não dá tempo é o Maderense está calado se estás na mesa não preciso dizer não preciso dizer não preciso dizer é pá o Steelvar fudeste-te um bocadinho com isso eu acho interessante que no início chau Maderense pá o Maderense tu mataste alguém na cafeteria eu não sei nada 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 diga um bro é que tu tens que ir ver a minha perspectiva porque é engraçado que tu estavas literalmente a esbarrar nas paredes meu tipo eu acredito ainda por cima vieste tu mas fostes tu que mataste o gajo certo e nem fui eu que matei aquele corpo pois deve ter sido Maderense pois mas vou te dizer uma coisa mas o Maderense queimou-te muito tu fazes um esquema exato mas o Maderense queimou-te a ti e bué porque eu vi eu realmente vi o Maderense a vir dessa zona só que não suspeitei do Maderense porque tinha acabado de te ver a descer daí sozinho nas câmaras portanto pensei ah isto é um smart etc eu não fechei porta nenhuma era ele que estava a fechar aquilo pois exato mas a cena é imagina tu tens de perceber que do nosso ponto de vista de uma pessoa que acabou de te ver a descer do sítio onde estava o corpo sozinho nas câmaras e ainda por cima depois eu ainda corroborei isso por causa da porque fizeste ele fez a primeira kill certo? fizeste a primeira kill sim fiz fiz a primeira kill pronto estás a ver e o Fernando foste a única pessoa que o Fernando viu ali e fui eu que matei e fui eu que matei nos quadradinhos também eu só votei eu só votei nele porque ele disse que o viu e eu não o vi mas eu vi tu mesmo mas foi com a visão de impostor olha obrigado o que é que o Zecas disse? o que é que o Zecas disse? não estou a ver onde é que está o Zé? o que é que ele disse? não me aparece cá nada o Chee está a dar stream sniper exato é isso malta tem toda a razão eu gosto dar stream sniper ok 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 gajo diz lá que que aconteceu? atenção eu ia fazer as luzes na elétrica e apareceu-me o botão de report ok não vi não vi qual era o cor não viste ninguém o branco mas não vi ninguém não viste ninguém o cor estava onde? estava nas luzes Devia estar na eléctrica, porque eu estava a ir fazer as luzes e apareceu o botão de report. Dá para ir com o meu irmão ou outro dia. O Fernando não é. Hoje é capaz de sair lixado. Eu também sei que o Fernando não é, porque eu passei por alguém na navigation, mas eu vi que o Fernando estava nas armas. Ok, deem-me só posições agora todos. Madeirense, vamos por ordem. Eu estava no corredor de cima. Qual corredor de cima? De onde? Do motor superior. Ok, alguém viu o Madeirense no motor superior? Não. Eu estava na admin. Ok, quem é que estava na admin? Alguém estava na admin table? Eu estava na admin a passar o cartão com o Steelver. Depois o Steelver foi certamente à eléctrica fazer as luzes e depois não vi mais ninguém. Espera, o Steelver saiu da admin antes de ti? Saiu. Steelver, onde é que foste? Não, saiu depois. Ele fez primeiro o cartão, porque ele já estava no cartão. Eu fui fazer o cartão. Ele deve ter ido a fazer as luzes na eléctrica. E eu fui atrás. E depois apareceu o meu botão de report. Ah, está bem, bro. Vem às 2 da manhã. Mas quando o corpo... Ok. Ok, não. Esperem, 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 esperem. Quando o corpo puderam cair, não vale a pena darem logo as respostas. Esperem lá, esperem lá, esperem lá. Não, não, não. Não foi nada disso que se passou, ok? Porque eu, eu, tenho a resposta chave neste dilema, ok? Porque eu cheguei primeiro às luzes do que o gajo. E eu reparei no botão de report, só que não reportei logo. Porque a pessoa que o matou, matou literalmente à minha frente. Que eu vi o sangue a saltar quando cheguei às luzes. A cena foi, não sei se foi o gajo que voltou para trás e deu o report, ou se foi outra pessoa que lá estava e não estava a dizer que lá esteve. E era o reportador. Não viste? Não, não consegui ver. Eu não reparei ninguém. Porque as luzes estavam down e eu não consegui ver. Portanto, eu deixo aqui o voto de desconfiança no gajo. Apesar de não ir votar no gajo porque não tenho a certeza que foi ele que o matou. Porque eu não vi literalmente o gajo matar. É assim, estava o pessoal na direita. É fácil saber quem não foi, por isso. Estávamos todos no lado direito. Então pronto, então... O Madeirense foi o único que se engasgou a dizer que estava no corredor lá de cima. Oh, Fernando. Não é para votar em mim, é? Não, eu não votei em ti. Não fui eu. Por acaso não me apercebi se foi o Madeirense. Pá, eu não consigo perceber, malta. Porque eu não vi mesmo. Eu não consegui ver. Pá, mas o Madeirense está aqui. Qualquer das formas. Isto está difícil porque, para mim, os dois principais suspeitos é o gajo ou o Madeirense. O gajo reportou o corpo em cima de mim. É pá, sei lá, não me parece que o gajo fosse falar com aquela tranquilidade toda. E o gajo... Eu ainda deixei o gajo falar porque achei que ele me ia acusar. E se ele me acusasse, eu aí sabia que era ele. Só que ele não me acusou. É isso que é estranho. Ele podia me ter acusado e não o fez. Portanto, ele provavelmente está tão à toa quanto eu. Portanto, daí eu deduzo que tenha sido outra pessoa. A outra pessoa quem pode ter sido? O Madeirense que deu vento da elétrica. Não, não pode. Não teve tempo. Ou então simplesmente estava lá e disse que estava em outro sítio. Que é o que eu acho que é possível. Mas como é que vocês sabem que ele não estava? É que eu acho que eles... Pá, como é que vocês podem ter a certeza que ele não estava? Ninguém disse que ele não estava. O impostor já estava lá dentro. Pois, mas o gajo pode ter voltado atrás. Eu não consegui perceber. Foda-se. Está aqui uma pessoa. Ok. Alguém me consegue confirmar? Está na... Está na security. Foi o que? Foi o que? Sim, porque ele estava... Porque as luzes foram down. E ele estava no reator. Portanto, eu entrei na security. Para ver se estava lá alguém. Eu estava no reator. Estava lá o corpo. Espera, espera. Alguém ventou... Alguém ventou na security? Eu não estava. Eu estava no reator. A fazer as... Depois fui para a security. Quando as luzes foram down. E... Estavas tu a sair. Estava lá o corpo. Eu estava a sair da onde? Da security. Mas espera lá. Alguém ventou ou não? Sim. Está bem, Ricky. Fica bem. Deram vento. Espera lá. Param lá com isso. Alguém viu alguém andar vento? Não. Eu só vi o Smart e o gajo. Eu vi o Smart e o gajo. Eles passaram por mim na direcção do corredor que passa pela noite. Sim, sim. Eu até mesmo. Eu não sei o que o Ricky está a fazer. Mas está a fazer mal, Ricky. Ou se parece. Eu estava na navigation. Atenção. Eu vi o Smart e a descer. E vi o ZDK nos escudos. Eu até fui fazer o task na navigation. Desci outra vez para ver se o ZDK tinha morrido. Não tinha. Ele estava no... Olha eles. Olha eles. Olha eles. Tu entraste agora na MadBuy? Ya. Ias fazer o quê? Hã? O que é que ias lá fazer? As luzes estavam down e eu já tinha visto que a câmara estava ligada e depois apagaram-se. E depois apagaram-se. Eu comecei a vir para este lado a ver se estava algum corpo na security. E depois apagaram as luzes. Então desci para ver se estava alguém na zona da vento. E depois vi-te em cima do... Eu tenho várias pessoas que me podem andar de lado. Ok. Posições agora. Malta, eu me lembrei aquilo que eu vos vou dizer. Eu estou sucesso do Madeirense. E agora não estou brincando. Onde é que estavas, Fernando? Não estou muito até com ele. Onde é que estavas? O que é que eu fiz? Espera, espera. Eu preciso saber o que eu fiz. Entraste no jogo. Onde é que estavas, Fernando? Eu entendi. Estavas agora na medbay com a laranja e eu acabei de entrar na medbay. Pois. Eu não sei se ele entrou ou saiu. Isto é que é a minha dúvida. O que? Eu não sei se... Tu entraste ou saíste na medbay? Eu acabei de entrar. Ai, caralho. Estou fudido com isto. Eu vou explicar uma coisa. Eu vou explicar o que é que eu achei este suspeito. Eu entrei na ZDK. Eu entrei na eletrica e ZDK para ter me ter morto lá e não o matou. Entretanto, vejo o Madeirense fechado. Acho que ia tentar matar alguém. Depois veio atrás de mim de uma forma muito estranha. Eu consigo fugir. Eu consigo fugir. Olha. Tenham cuidado com o Fernando. Porque eu acho que o Fernando não entrou na medbay. Ele estava a sair. É o Madeirense. É o Madeirense. Eu acho que o Fernando deu vento na Sakura tipo a medbay. Eu não dei vento. Foi o Madeirense. O Madeirense matou e ficou na vento. Ouça o que eu vos digo. Oh, mano. Isto é muito bom. Oh, God. Eu acho que o Fernando deu vento. O Fernando do escritor. Eu acho que é mesmo o Fernando. Não caiu mesmo o erro. Eu acho que é mesmo o Fernando. O Madeirense está na navigation. Se o Madeirense aparece morto tenho certeza absoluta que é o Fernando. Não vi. Não vi. Não vi. Estava a fazer o scan. Não vi mesmo. Estava a querer que alguém dissesse que a vento abriu. Só que ninguém disse. A malta demora muito tempo a fazer tasks. Ok, portanto. O Fernando não era. Eu não ia dizer-me assim. Eu acho que é estranho. Um gajo está numa... O Rick não é. Eu posso te elevar. Eu não consigo matar, meu. O que? O que é o Fernando? Não consigo. Eu não consigo perceber como é que um gajo está numa ponta da mesa. Imagina, a mesa é redonda. Certo? Não tem pontas. Mas tu estás na parte mais longe da outra pessoa e outra pessoa consegue te matar do outro lado da mesa. Eu não consigo perceber como... Bem, o corpo do Fernando estava tipo ao pé basicamente do download. Na cafetaria? Sim, na cafetaria. Eu e o Rick acabamos para a secundão. Estava mais para cima. Imagina, eu também não vi a primeira. Eu saí das armas agora e basicamente o corpo dele estava um bocadinho mais para cima. Ok. Portanto, tive que vir um bocado para cima para reportar. Mas a cena é... É pá, man. Eu não consigo... Man, eu estou muito... Agora estou muito sense do Madeirense porque o Fernando teve o tempo de acusar o Madeirense. Posso? Diz lá. Antes de mais, tu achas mesmo que eu ia matar o Fernando depois de ele mudar a Arzequiel? Sei lá, meu. Sei lá. Está bem. Está bem. Espera aí. Espera aí. Quando começou a ronda, estava... Uma só hora dos Shields. Eu na admin. Dois na Mad Bay. Confirma ou não? O quê? O quê? Exatamente. Na cafetaria, passaram para dois. Estavam duas pessoas na cafetaria e estava uma pessoa só na admin. Depois disto, estavam três pessoas na admin. Ou seja, duas pessoas passaram pelo corpo. Quem foi? Supostamente foram os que tinham acabado de dizer... Ele tinha vindo para baixo. Não, não. Foram as pessoas que acabaram de dizer... Ele tinha vindo da Mad Bay e para baixo. Era o gajo e outra pessoa. Espera. Vocês estavam na cafetaria, certo? Não, não, não. Houve lá. Antes de eu dizer que o corpo estava ali, houve duas pessoas que disseram que passaram por lá. Quem é que foi? Eu e o Rick. Eu e o Rick. Foi o ZDK e o Rick? Eu e o Rick viemos da Mad Bay por baixo que eu fui fazer Sky, não estava a fazer. Exato. Na altura que os produtos apagaram, nós estávamos lá dentro. Eu confirmo. O ZDK tem... Quem? Quem que estava agora? O ZDK fui eu que estudi. Ok. Eu sei. Eu sei. É agora. Olha, malta, malta. Um de cada vez que não se percebe nada. Deixem-me só acabar. Ok. Pergunte-as. Deixem-me só acabar. Peraí. Depois de estarem essas duas pessoas na cafetaria, posso atar só uma e agora no final, ou quase no final, ficou uma na cafetaria, presumo que seja o Fernando morto, um no O2, um na Adwin, que era eu e dois no Shields. Certo? O Fernando não está na cafetaria, morto. Quem que estava nas câmaras agora? O Fernando estava morto na cafetaria. Quem que estava agora? Quem que futei em mim? Eu estava nas câmaras agora. Pronto. Tu não viste o corpo lá, estendido. Carrega o pau. Carrega o pau. Eu acho que isto, pá... É quase estranho. O Ricky está nas câmaras. O corpo está lá, dá para ver. Ele não viu nada. O Ricky não estava nas câmaras. O Ricky não estava nas câmaras. Ele estava nas câmaras. Agora, no final, estavam nas câmaras. Não, mas não dava para ver o corpo lá. O que é que estava comigo? O que é que andava atrás de mim que eu persegui alguém? Eu lembro. Era... Ah, então... Deve ter sido o gajo. Que veio da... Não. Ah, era o gajo. Porque ele saiu da medbay comigo. Ah, então é o gajo, puto. Isto tem que ser o gajo, puto. Isto tem que ser o gajo, puto. Isto tem que ser o gajo. Não, não, não. Não é. Porque quando eu entrei na medbay o gajo já estava lá. Exatamente. O gajo já estava lá. Eu vi o Z da K. Foda-se. Eu não percebo nada desse jogo. E depois fui para as armas. E o Z da K veio comigo até ao O2. Fomos para baixo e fomos sempre juntos. Exatamente. Até ao O2. Puto. Puto. Foda-se. Eu não percebo nada. Eu acho que o Ricky não é. O Ricky não, o gajo. Sorry. Pá, é assim. Há uma hipótese aqui chata. Que é. Se o Fernando não era. E ele estava comigo na medbay. Também pode ser a Inês que deu o vento da security para lá para dentro. Enquanto estava a fazer o secretário. Não. Nessa ronda literalmente eles disseram que estava... Já não percebem que foi uma grande rabaldaria. Ninguém disse que houve ventos. Disseram que tinha visto alguém a vida da security para onde estava o secretário. O corpo foi uma grande confusão. Não. Mas como... Mas a cena que eu achei estranha... A cena que eu achei estranha foi... Eles disseram que o corpo estava lá em cima deles. E tu tinha... E eu perguntei-te. O que é que foste fazer à medbay? E tu disseste. Ah. Eu fui ver se havia corpos na security. E depois não havia. Voltei para trás e entrei na medbay. Não. Eu não disse que fui ver se havia corpos na security. O que eu disse foi... Eu estava no outro lado do mapa. Na navigation havia as câmeras ligadas. E depois desligaram-se. E pensei... Ou saíram nas câmeras ou mataram. Porque é bem comum as pessoas estarem muito tempo nas câmeras e irem lá matar. Comecei a ir para esse lado. E depois as luzes começaram-se a apagar. E eu pensei... Se calhar vão dar vent. E entrei na medbay. E fui andar lá em baixo só para ver se alguém saía da vent. Só te vi a ti acima do scanner. Foi isso que eu disse. Bem. Olhem. Eu vou... É pá. Não sei. Tipo a cena é que eu não percebi nada. Nessa ronda estavam falando uns por cima dos outros. Já não sei se era o gajo que estava a acusar o Ricky. Ou não sei quem estava a acusar o Ricky. Ou o gajo. Não percebi nada. Eu acho que isto é esse prédio. É a única coisa que eu tenho a dizer. Não. É o meu palmo. E eu volto a repetir. Eu estava na medbay com o ZDK. Vi que ele fez scan. Depois fui para as armas. E fui para a navigation. Também tens o scan e viste. É isso? Não. Eu não tenho scan. Então não podes dizer que o viste a fazer scan. Quem é que não vi? Quem? Não. Eu posso lhe pôr lá assim. Mas quem é que fez scan? Quem é que fez scan? O ZDK. Ok. Não. Ele não sabe se ele fez scan. Tinha scan de ZDK? Tenho. Eu também tinha. Eu tinha scan sim. Tu viste o scan do ZDK? Acabei de fazer. Não. Não vi. Ai vocês acabaram de perder o jogo. Sempre que alguém diz isto é impostor. Vamos continuar. Não. Não. Já vais ver. Este jogo tem que se mexer. Senão eu não consigo fazer nada aqui. Pode ser o Smart e o ZDK também. O que é que ele anda atrás de mim? O que é que ele anda a fazer atrás de mim? Quem? 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 Que gajo é que mal votei nela e também votou? Tenho que agarrar. Ui. A dois. Pois o Madeirense está aqui. Será que era o Madeirense mesmo que fosse? Eu não acredito nisto. Mano eu não acredito nisto. Que jogo mais confuso puto. É que era mesmo o Madeirense. Até o Smart e o Smart está à espera do outro. Era o Madeirense e o Smart. Eu não acredito nisto. Ai meu Deus. Que dor. Ai meu Deus que dor. Que dor. Que dor. Eu vi-vos a jogada do Madeirense que ele está absolutamente escutado. O gajo me andou atrás de mim. Ele disse que não vê atrás de mim, o gajo foi para as câmeras, o gajo meteu com o vento, toda a gente voltou para a venda. Foda-se. É que o Madeirense, imagina. E vocês não me dão por ela, meu. Imagina, eu acusei o Madeirense, mas o gajo defendeu-se tão bem que eu pensei. Não, eu acho que não é o Madeirense. Não se fizesse tão bem, man. Não se fizesse tão bem, man. Para que é que o gajo se ia dar ao trabalho? Pense um bocado. Pense um bocado. Pense um bocado. Para que é que o gajo se disse? Se não é um impostor, para que é que se ia dar ao trabalho tirar uma foto, ou supostamente tirar uma foto, para ver, para memorizar as cenas dos outros. Porque ele, pá, ele só queria ter uma foto. Só um impostor é que estava a esse trabalho. Pense um bocado. Eu gosto tanto de ti. Vem, vá, entrem lá no jogo, vamos mais um. Não, eu vou sair, eu vou sair. Ah é? Então vá, precisamos mais um. Eu vou ter análise agora. Até a próxima, vai. Está aqui o Fire já, mande-lhe o Cody, rápido. Pit stop. Olha o Moraes. O Moraes já está. Desbaixado. É que era possível. Olha, peraí lá que o Moraes está a dizer que já está, acho. Peraí lá. Eu a dizer que o gai tinha saído à beira do corpo. Não estou a perceber. O Moraes já está ou não? Mas também não era o gajo. Não era o Smart e Madeira. Era os mesmos impostores. O Impact ainda está... Fire, entra lá, fazemos mais um que eles ainda estão aqui. É um rápido, é um rápido. A gente já veio. Vamos fazer só mais um rápido. Eles fizeram duas duas e meia. Estamos dentro do tempo. Estamos dentro do tempo. Estamos dentro do tempo. Estamos dentro do tempo. Ok, Fire. GG. É o Fire. Acabou de matar o Fernando à minha frente. Basicamente. Ok. Ok. O Chi acabou de matar o Fernando. Claro. Mano, foi o Chi. Foi o Chi. Olha, eu vou-te dizer. Tanto foi o Chi. Tanto foi o Chi. Que o Chi nem teve tempo de chegar ao corpo a reportar. Viu-te só no canto. O Toma... O TomaFix acabou de me ver. Exatamente. O TomaFix acabou de me ver a entrar na navegação. E assim que eu entro está o Fire... O sangue a saltar. E o Fernando no chão moribundo. O Fire sempre investiu quando vem jogar. O Fire sempre investiu. É que nem se aguentou. Nem se aguentou. Nem respira. Nem respira. Podem votar. Já foi eu. Nem respiras. Olha o foco que estás choque. Nem respiras. Eu disse que este jogo ia ser rápido. Vou jogar com calma. Soube tão bem. Não dar aquela vértica de matar o Fernando ali sozinho. Mas porque é que tem que sempre matar o Fernando? Eu não percebo. Ele estava numa boa posição. Eu sou triste. Ele estava numa boa posição. Ele estava numa boa posição. Estava numa boa posição. Matar o Fernando deve ser uma quest na Steam. Ô caralho. O Fernando tem uma graça. Ele fica bem no trigger. O que é que este gajo me veio fazer? Este gajo veio-me aqui. O O2 bro. O que é que está uma pessoa a fazer na navigation? Aposto que morreu aqui alguém. Os pontos. Quais pontos? São ao modo. O impacto e morais estão a sua espera. Está quase mal. Está quase. Já vamos. Já vamos. Este jogo é rápido. Já mandamos o impostor embora. Não tem rápido. Se eu morrer. Se eu morrer vou logo. As vezes demora bem. Dá tempo a fazer a porcaria do download. Este acabou de sair daqui. O que é que este gajo veio fazer? Não. Pronto. Já fui. Uau. Nada. Nada estúpido isto. Nada estúpido. Volta atrás. Este gajo volta atrás. E de repente fechou. O que é que ele está a fazer bro? Nããããããão. Sim. Não morreu ninguém? O que é que está a acontecer? Não. Madeirense. Madeirense. Porque imaginem. Eu entro na elétrica. Está o Madeirense lá dentro. De repente ele sai da elétrica. Fecham as portas. Aliás. Ele sai da elétrica. Volta lá dentro. Para ver se ainda mais tu. E de repente fecham-se as portas. O que... O que... O que... Tudo indica... Tudo indica... Tudo indica que o Fire fechou as portas para o Madeirense matar. Mas ele não quis. Estão a ver? E quis-me poupar. E entretanto... Pá... Veio atrás de mim. Até a admin. Não me matou outra vez. E eu fui ao botão. Olha lá. Mas espera aí. Mas então... Eu não poupei e estás-me a dar calaute. Ou melhor. Eu poupo-e e estás-me a dar calaute. Eu tenho um feeling que és tu outra vez. Olha. Oh Fernando. Olha. Mas este não vale. Eu matei o Fernando. E ele agora está a dizer que fui a que matei isto. Isto assim. Ah. Mataste o Fernando. Então chá. Achei que tinha sido o Fire por acaso. Eu vi o Fire. Não fui eu. Fui o Fire que matou. O quê? Estou a dizer que... Fui o Fire que matou. Mas eu fiz o Fire. Olha. Olha. E mandaram os dois impostores embora. Agora mesmo o gajo. Agora bolas. Mas eu não acredito. Agora bolas. Mas eu não acredito. Agora bolas. Agora bolas. Agora bolas. Perdemos. Ah. Lol. Estava com o Fire. Estava com o Fire. Estava com o Fire. O Fernando estava com tudo. Estava de impostor para ver eles. Começando... F**k! Quem está a jogar em impostor é uma pessoa que gosta muito de sabotar homens. Isto parece-me uma cena típica de Smarty. O Stilver não me parece que seja. Porque eu acho que ele está a ter um comportamento normal. A Spread também não. O Stilver não me parece. Portanto, deixa-me ir para o pé do Stilver outra vez. Onde é que o Ricky veio? Onde é que estava o corpo? Ok. Estava um corpo nas câmeras. Ah, espereis. Vem cá-me lá uma coisa. Ok. Então, pera, pera, pera. Eu posso elevar imediatamente o Ricky e o Stilver e acho que a Spread. Ok. Portanto, sobram duas pessoas nesta equação. Eu ia perguntar uma cena. Deixa. Oh, gajo. Tu fizeste as comms comigo, que eu estou lá com uma dificuldade para perceber como é que eu vou fazer e não estou a conseguir e tu fizeste aquilo. E depois tu subiste em direção à cafeteria, da storage para a cafeteria e eu fui para lá E agora cheguei à security e estava lá um corpo, tu estavas dentro da security e reportaste. Queres-me explicar como é que chegaste lá? Não. Como é que eu cheguei? Olha, fui das comms, saí da storage e fui para a cafeteria. Depois passei o reator superior e depois fui para a security. Antes de reportar, fui ver se tinha alguém perto e depois é que reportei. E vi a ti a chegares à security. Não. Diz lá. Diz lá, espera. Como é que tu estavas? Atenção que eu já fiz as taxas de todas. Deixa-me só ver uma coisa. Eu ia para as câmeras, para ver as câmeras. Espera lá, espera lá. Cadê-se lá um bocado. Espera, como é que estavas? Deixa-me só perguntar uma cena. Espera, deixa. Ela estava na admin table. Ok. Sim. Queria-te perguntar, o que é que tu viste? Onde? Estavam duas pessoas, cafeteria. Estava uma weapons. Depois apareceu uma navigation. Acho que estavam duas security. Não tenho a certeza. Eu estava a tentar perceber o que estava a passar na cafeteria. Querem que eu vos diga quem é que matou? E como vi duas pessoas na security, pensei, ok, se caralho. Querem que eu vos diga quem é que matou? O impostor? O impostor é o Smarty. O impostor é o Smarty. O que? Mas tu agora estavas na navigation de mim. Estava. Estava. Eu nem preciso de ver o Smarty matar para saber que é ele. Ah é? Tu queres que eu te... Pergunta-me o que é que tu quiseres que eu responda. Não preciso. Então vai, eu vou te perguntar uma coisa. Porquê que sabotaste se comes? Eu sortei comes. Sim. Eu fui fazer as comes. Foste? Sim. E estavas com dúvidas. É verdade. É verdade. Estavas com dúvidas quando fizeste comes. A segunda vez que eu estava lá... Isto é o Smarty... Eu tenho a certeza absoluta que isto é o Smarty. Eu acho que é o Fire. Vocês podem não votar. Eu vou clicar o botão. Mas não votem agora porque eu ainda nem me defendi. Pelo amor de Deus. Eu vou clicar o botão. Acho que é o Fire que está a fazer isso. Estamos a dar demasiado stall neste jogo e eu tenho que sair daqui. Não, não vou. Vou jogar Dead by Daylight com eles. Ok. Estou a demorar já bem da tempo. Este jogo demorou muito tempo. Estava a esperar que demorasse tanto. Pergunta-me o que quiseres, G. Não preciso perguntar nada. E isso é suposto ser um argumento para me clicar? Não, eu não estou a argumentar. Estou só a dizer que és tu. Pronto. Enfim. Eu vou dar skip. Eu vou dar skip. Isto é o Smarty. Estava a fazer tasks e na outra ronda vindo nas câmaras com o Rick e não o mataste eu dizia que eras tu. Também é a possibilidade de eu pôr de laranja. Não vou mentir. Não é possível. O Steelver não é de certeza. Eu deixei-o lá. Eu não sei o que é que ele fez depois na ronda. Eu aposto aqui um rim que não é o Steelver. Eu já sei que vocês me vão sacrificar. Por isso, quando eu não for, matei o gajo embora. O gajo? Não, não sou eu. Não sou eu. Eu dei skip. Eu dei skip. Eu dei skip. Posso só dizer que o Steelver eu duvido que seja. Eu acho que é o Rick. Acho que é. O Rick à bocado podia ter morto o Gino na neve. Um deles matou um ao outro. Atenção. Não acredito que seja o Rick. Eu não acredito que o gajo deu a volta. Subiu para a cafetaria. Deu a volta por trás. Veio pela cena superior. Subi. Não sei. Não. Subi. Depois tu apareceste. E depois não vi mais nada. Portanto... Foda-se. Malta, pensa lá a desculpa ao Moraes e ao Impact, por favor. Faça umas testes. Eu detesto chegar atrasado. Só que pá. Esta merda... Agora queria ver qual era a closure. Quero perceber quem era o impostor. O que é que o Rick ia andar atrás dele? Quem é que sobra? Nesse prédio? Saia. 左. Restada... Referta-se. Ally années... Qualquer Faltam, falta a mim, a mim? Não falta nada uma task. Não é, isto está bugado, isto está bugado, não tenho task nenhuma. Está bugado, posso lá ir se vocês quiserem, mas não me falta task nenhuma. Está bugado, já a fiz, eu já fiz esta task. Já fiz, vamos ver. Quem era? Quem era? Era quem? Quem era? Era o Maderasio Fire. Quem é que era o gajo, pá? O Rick. Era o Rick. Era o Rick. Até pareceu que era o Rick, pá. Está bem. Bem, adeus, amigos. Adeus. Adiós. Tchau. Tchau. Pronto. Eu apostei o rim que não era o Steelver. O Smarty achava muito que era, mas não tinha a certeza absoluta. Mas pareceu-me muito. Tu, mas o Moraes está onde? Onde é que ele está? Não o encontro. Eu estou no Discord dele, onde é que ele está? Ah, eles estão aqui. Olá, amigos. Espera, não é aqui, desculpa. F***. Não é aqui. Para onde é que eu vou? O Moraes está no streaming content zone. Não estou a perceber, bro. Tipo, onde é que é suposto eu ir? Para onde é que é suposto eu ir? Para que sala? Para o Discord do Moraes ou do Impact? Bro, what the hell? Eu vou lá à visão. Ah, por favor, digam que eu já estou. Vai ter que ter um Impact. Mas o Impact não está em lado nenhum. Não o encontro. Está o Moraes sozinho numa sala em que eu não consigo entrar? Não consigo entrar em lado nenhum, meu. Descenta no Discord eu pus. Eu estou no Discord do Impact. Orou. Estou na sala do Arco 1. Olá, Tiago. Olá, amigo. Ah, o Impact... Tu não consegues ver tipo a mod área? Ah, consigo, mas não consigo entrar. No no streaming content zone? Sim, é onde tu estás. Certo? Sim, não consegues entrar? Ah, não. Então vou para lá. Ok. Estou a brincar. Espera, o que? Estou a brincar. Estou a brincar. Vamos chamar. Mas eu tinha isto. Eu tinha Legend. Ai, não. Agora tenho modos. Por que eu não consigo entrar ali? Ah, já cá estou. Ah, agora sim. Olha, como é que tu carpes todas as... Ah, mas... Espera, espera, espera. Espera, espera, espera.